Estou sentindo soltar pelo ar Uma energia quer me dominar Como assim? É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia até disparar o coração Eu acho que eu já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção Que o corpo quer se agitar Quando eu terminar de contar Cinco, quatro, três, dois, um Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula até soar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular E quando você pula, pula até soar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular TEMBU PULA TEMBU PULA